E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu estou de volta com vocês com a nossa querida série de do lixo. Ao lixo! Que empolgação. Bom galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, pessoal, eu e a Laura estamos sentidos meio solitários nessa ilha aqui. Não é fácil conviver com o Matos, gente. Me respeita. Ó, é o seguinte, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um cantinho pra animaizinhos, galera. Porque as missões nos deram aqui, cadê onde é que tá? Aqui. As missões nos deram aqui, tipo, dois spawns de galinha, dois spawns de vaca, dois spawns de ovelha e dois spawns de porco. E a gente não conseguiu fazer um local pra eles ainda. Mas hoje eu botei a mão na mesa e fiz assim, ó. É hoje. É hoje. E a Ana vai fazer. Entendi. Ó, vamos pegar aqui madeira. Eu acho que a gente não tem madeira porque a Laura não coleta as coisas, gente. Eu fico muito bravo. Não, é você que não coleta. A Laura não coleta as coisas. Não, não. A gente tinha um monte de madeira e você transformou tudo em charcoal. A Laura não coleta as coisas, gente. Eu fico indignado. Eu coleto, sim. Gente, eu sou quem mais trabalha nessa série. Que indignação. Ela fica brava porque é eu que não faço nada. É. Ô, mas a Laura não coleta nada. É, né? Eu só tô aqui peneirando as gravel tudo pra gente conseguir minério e eu que não faço nada, né? Ó, gente. Comenta aí nos comentários. A Laura não faz nada. Comenta aí nos comentários. O Matos é mentiroso. Ó, pessoal. Eu vou coletar bastante madeira aqui, tá? Fazer um localzinho pra eles e eu já volto com vocês. Acho bom trabalhar. E beleza, pessoal. Cerquei todo o terreninho ali, galera. E agora, pessoal, eu vou fazer aqui algumas cercas pros Bobzinhos ficarem, né, galera? Porque senão eles pulam essa coisinha que a gente colocou ali. Deixa eu fazer aqui mais cerquinhas. Eu espero que dê. Oi. Mostra pro pessoal a maravilha que eu consegui. Peneirando. Eu tô fazendo aqui. Olha só, galera. O que a Laura conseguiu aqui no meu inventário? Temos cinco grass seeds, galera. Vocês sabem o que é grass, né? A grass é gama. É, ela tava peneirando ali, galera. Ela conseguiu cinco grass seeds, galera. Esse grass seed é muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo colocar cerca aqui embaixo. Consigo. Só pro mob não pular, galera. Passou um avião dentro da minha casa agora. Passou, passou, passou um avião. E ele tava escrito que nós é campeão. Nossa, você é antiga, hein? O povo não vai conhecer. Não, ninguém conhece essa. Nem eu conheço isso. Essa é da sua época. Ah, porque você é super mais velho do que eu. Não, você que é mais velho do que eu. É isso. Galera, pra quem não sabe, a Laura tem 26. Ah, mentira. Eu tenho 19, gente. A diferença entre a gente é de o quê? Cinco meses? Acho que menos. Ó, são quatro meses de diferença, galera. É. Ó, eu tô coletando aqui mais madeira, pessoal. O que a madeira que eu peguei não deu. É que esse negócio usou muita madeira, gente. Detalhe que eu também te ajudei, né? Sim, ajudou bastante. Ajudou bastante. Ah. Ó, galera. Esse grass seed, ele serve basicamente pra isso. Eu clico na terra e ele transforma ela em grass. Olha que bacana. Ah, só uma coisa. Eu tô pegando um monte de terra. Você pode falar a hora que foi pra parar. Não, pode parar já. Eu já peguei certinho aqui a quantia certa. Tá bom. Ó, tô coletando mais madeira agora pra transformar ali em cerca, né? Nossa, tem mob pra caramba ali, meu Deus. Tem, eu tava matando pra pegar mais carne podre. Ó, aqui e aqui. Beleza, agora sim vai dar cerca pra caramba. Agora eu acho que dá pra fechar. Nossa, essa mob, essa mob trap, mano, ela é muito forte. Não, ela nasce mob pra caramba, essa mob trap aí. Sim, é muito eficiente, gente. Façam, recomendo. Não, no vídeo que eu fiz a galera comentou. Ai, Matos, essa mob trap é fraquinha. Que fraquinha. Fraquinha. Vocês não conhecem Hardcore Quest, galera. Ó, pessoal. Eu coloquei aqui essa grama justamente pra os mobs comerem, né? Porque a lã só cresce na ovelha quando ela coisa. Quando ela come a graminha. Quando ela coisa foi ótima. É, quando ela come a graminha. Aí, tipo, aí cresce a coisinha nela. Deixa eu ver. Aqui tá certo. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Ó, aqui já tá espalhando, galera. Depois eu vou colocar umas tochas pra espalhar isso à noite também. Agora é só espalhar os bichos. Vamos espalhar os bichinhos. Vamos pegar aqui os nossos... Ai, eu quero ver. Os nossos eggs de mobs. Onde é que tá os eggs? Tá aqui, ó. Ai, no segundo baú, se eu não me engano. Beleza. Eu vou spawnar aqui duas vaquinhas. Vaquinhas. 3, 2, 1 e... Tei. Tei. Temos duas vacas. Vou spawnar aqui dois porcos. Tei. Tei. Olha, o porco me atacou, mano. Como assim? O porco me bateu, véi. O porco te bateu? O porco tá querendo me bater. Oxi. A vaca me bate também. O que que tá acontecendo? Uai. Ai, que horror. Tem sangue nos olhos. Deixa eu pôr a ovelha ali. Ai, a galinha também. O que é isso? Ai, gente. Que horror. Nossa. Chega perto ali. Chega perto ali. Vê se ele te bate. Não. Por que que você está bravo com ele? Ui, bate sim. Ele tá me seguindo. Ai. Pera aí. Não, não, galera. Eu acho que a gente tem que domar eles aqui no modpack. Que da hora. É, legal, mas é difícil. Não, é diferente. Eu não sabia. Eu só tomei um tapão no gostei ali da vaca. Eu apanhei pra uma vaca, gente. Aproveita e faça que nem a vaca e dê um tapa no like. Esse gancho foi muito bosta. Não foi, não. Então tá. Não deixa o like. Pronto. Não, não deixa o like, não, gente. Esse vídeo eu não quero like. Nossa. Tá boidão, né? Ó, vamos domar o porco. Vem cá, o astolfinho. Oi, tá doidão? Ele tá ali, ó. Eu vou tentar domar as ovelhas enquanto isso. Não, pera, ó. Acho que eu domi a vaquinha. Tá, então eu vou tentar domar outra vaquinha. Ai. Vem, vem. Mano, esses bichos estão esquisitos. Ai, acho que eu domei. Será que eu domei ela? Tô saindo o coração. Não, já tinha clicado na vaquinha já. Pronto, elas estão fazendo filho, eu acho. Parece que... Não, não estão, não. Nossa, galera, que diferente esse modpack. Mas tá saindo o coraçãozinho das duas. Vem cá, porco. Deixa eu domar você. Vai morrer pro porco. Eu precisava... Um falecimento pro porco. Se eu entrar aqui, ela me bate agora, depois que eu alimentei ela? Sai! Alimenta ela! Ai, ai, ai. Corre da vaca, corre! Corre! Não, como é que eu vou correr dela? Eu não consigo correr, eu tô com fome. Entra na cerca. Eu tô com fome. Entra na casa, entra na casa. Corre da vaca. Entrei. Ah, ela tá me batendo. Ai, Matsu, que vaca horrorosa. Mano, o que que tá acontecendo com essas vacas aqui? Deu a louca nas vacas? Meu Deus, é a revolta dos animais. Vem aqui, vem aqui vocês. Eu? Não, a vaca aqui, ó. Gente, ela me bateu muito. Nossa. Mano, ela quase me bateu. É tipo isso. Eu não tenho bloco no inventário, eu preciso de bloco pra fazer a vaca subir ali. Eu tenho um monte de terra, quer? Tem uma vaca atrás de você aqui, ó. Tem? Mano, que vaca mal criada. Mano, que saco de bicho. Peraí, peraí, peraí. Eu preciso fazer uma armadilha pras vacas, galera. Sai fora. Ah, ela me jogou no negócio das ovelhas. Não, eu vou morrer. Sai daí, sai daí. Não, ela me jogou no negócio das galinhas. Eu vou morrer, não. Não. Sai daí, sai daí, sai daí. Não. Ai, meu Deus do céu. Fugir. Não, me ajuda. Calma, calma, calma. Eu tô indo aí. Socorro. Cadê você? Tô aqui, entra aqui dentro. Eu quase morri pra uma vaca. Isso nunca aconteceu na minha vida. Nossos próprios animais querem bater na gente. Mano, é o apocalipse dos bichos, velho. Gente, é. Volta dos bichos. Aqui a galinha olhando pela janela, ó. A galinha sanguinária aqui, ó. Ai, que horror. Credo, gente. Que coisa absurda. Eu não quero mais ter bichinho nisso aqui. Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha suas redes sociais. Isso ajuda bastante a divulgação do vídeo. E da série. Comenta aí embaixo o que você achou do ataque das vacas que eu fiquei até com medo agora. E é nóis, galera. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau.